Começando. Estamos ao vivo. Então já pode começar a cumprimentar as pessoas. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ira. Está estando aí o som. Está ótimo. Eu vou ficar controlando a questão da imagem, então eu vou muitas vezes olhar para baixo aqui, para o computador. Vocês fiquem à vontade. As pessoas já estão sendo convidadas, está público, a nossa live. Muito bem, vamos começando. Vamos começando, conversando sobre a nossa educação física. Como é que ela está se dando nesse período de quarentena? Como é que nós estamos fazendo? O que nós recebemos? Como é que foi essa chegada? Eu queria ouvir os colegas. Como é que foi todo esse momento? Eu queria saber de qual cada uma, as dificuldades, os anseios que foram gerados. Vocês podem começar. Já está ao vivo, estamos ao vivo no Instagram, que eu estou filmando o computador, estamos ao vivo no Facebook. Então, qual ordem você pensou para a fala? Sempre começa com uma menina, né? Fica à vontade, Ira. Deixa eu desligar o meu microfone aqui. Então, esse momento de aula remota, ele trouxe muitos desafios, né? Para alguns professores, teve o desafio de como lidar com o Ava, a plataforma Moodle que a gente utiliza. Como há alguns anos, eu já trabalho 20% da carga horária, às vezes nem tanto, né? Mas até, tem turma que chega a 10%, outras até menos. Mas tem um percentual que a gente sempre trabalha no ambiente virtual. Então, os alunos de segundo e terceiro ano já conheciam, já utilizavam, e eu também já utilizava. Mas uma coisa é você usar uma ferramenta de apoio para aula referente a sábado letivo. Outra é, de repente, uma disciplina, né? Totalmente, não totalmente, mas essencialmente, eu não vou dizer que ela é total, mas que a essência dela é um movimento, de repente, ela ser desenvolvida remotamente. Então, isso traz muita inquietação. O que fazer? Como acompanhar? Como controlar? Como avaliar? Enfim, vem muitas questões. No final de abril, eu fiz o levantamento para encaminhar para o Departamento de Apoio ao Educando e para o Departamento de Desenvolvimento Acadêmico, quantos alunos estavam acessando totalmente ou parcialmente o ambiente virtual. E o primeiro ano matutino, 15 alunos não acessaram ou acessaram parcialmente. No segundo ano informática matutino, seis alunos acessaram parcialmente ou não tiveram nenhum acesso. Segundo ano vespertino, três alunos. Terceiro informática matutino, doze alunos. E terceiro informática vespertino, seis alunos que acessaram parcialmente ou não acessaram o ambiente. Enfim, esses acessos, esses dados, eles mostram que está havendo uma dificuldade de acesso. Nem todos estão acessando uma quantidade significativa de pessoas, dependendo da turma, chega a mais de 30% de alunos que não têm nenhum acesso, ou que acessou uma vez ou outra e não fez as atividades. Aí, isso traz, além de inquietação, como motivar esses alunos? E aí, você vai pensar na realidade do aluno, como que eu, considerando que a motivação ela é interna, mas que também existe a motivação externa, a gente se questiona, né, como motivar esses alunos? E aí, vamos pensar na realidade dos alunos. como motivar os alunos que estão passando por dificuldades socioeconômicas sérias, ao ponto de utilizar um recurso de inclusão digital, um auxílio estudantil para a inclusão digital para comprar alimentos para a família? Como motivar os alunos que estão com pai ou mãe, ou às vezes os dois, ou irmãos, ou seja, com pessoas dentro de casa com Covid-19, que a gente já tem casos no curso de informática de aluno que o pai está com Covid. Então, como motivar esse aluno? Como querer? Eu acho que fica... Como querer que ele estude? Porque ele está num momento de sofrimento, ele devia poder sofrer sossegado e aí vai, tem que fazer tarefa, tem que estudar e a gente sabe que no ensino técnico integrado são muitas matérias, né? Então, o desafio se torna ainda maior para os estudantes. e para a gente ainda vem como motivar esses alunos com diferentes contextos. Tem aluno que ele vai poder ligar a câmera do celular ou abrir o ambiente virtual e ligar-se na aula, estudar o conteúdo pelo celular, porque tem o pai ou a mãe que entende o contexto, mas tem aluno que o pai ou a mãe querem, não entendem como que pode a aula funcionar pelo celular e que vai querer que ele faça tarefas de casa, ou que ele vá para o sítio e trabalhar no sítio da família, ficar longe da pandemia. Enfim, é uma situação muito delicada que nos traz muitos desafios. O que estou fazendo? Buscando que os alunos compreendam alguns conceitos, alguns aspectos da dimensão conceitual da educação física, levando-os a algumas atividades da dimensão procedimental, pedindo que eles façam alguns exercícios, que eles filmem e me mandem. Daí eu dou um feedback dizendo se precisa elevar mais o joelho, se precisa coordenar mais o movimento de braços com pernas. Então, tem esse trabalho também, mas as preocupações não param, nem todos fizeram, nem todos conseguem mandar no ar, vai, manda no WhatsApp, aí gera um outro trabalho, aí manda no drive, mas não te dá acesso, aí você, tá acesso não permitido, aí você tem que entrar em contato com o aluno e pedir, você tem que me dar o acesso. E isso, uma atividade que você corrigiria em uma hora, vai demandar alguns dias, porque tem aqueles que não vão conseguir ter acesso na semana, só na outra, vão pedir para reabrir, para dar um outro prazo. Então, o trabalho do docente acaba ficando muito complexo e muito aumentado, então, você triplica o trabalho que você tinha antes. Então, a gente tem os desafios de como trazer o aluno, de como manter o aluno fazendo as atividades participantes das aulas e o desafio de não adoecer, de procurar manter a sanidade física e mental para conseguir dar conta desse trabalho que se torna bem mais exigente, bem mais delicado e bem mais trabalhoso. Bom, como uma fala inicial, eu penso que é isso, os colegas devem complementar ao longo da nossa conversa. Obrigada. Olá, Axel. Fica à vontade, Anny. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com o Juarez, com a Iranira, com a professora Aline, que são meus colegas de trabalho com quem eu compartilho, na verdade, parte da minha vida, né? Porque a gente passa parte da vida da gente trabalhando, é focado, e assim, não é de hoje que nós trabalhamos juntos, então, nós temos uma preocupação muito grande com a valorização da educação física, com a valorização da educação física dentro do processo ensino-aprendizagem. Eu acredito piamente que nós estamos conseguindo isso através do IFRO, através de tudo que o Instituto Federal de Rondônia conseguiu oportunizar enquanto educação pública de qualidade. A primeira coisa que eu tenho que chamar a todos para reflexão é que nós não estamos numa situação de normalidade, isso é claro, mas nós precisamos olhar para essa situação de não normalidade com esperar passar aquele luto do surto da pandemia, né? Porque, no primeiro momento, uma coisa que chega inesperada parece um desafio, traz medo para uns, traz para outros despreocupação, porque nem todos os alunos ficam preocupados ou com medo da morte, então, nós temos o quê? Nós temos nesse momento, alguém está com o microfone aberto aí, nós temos nesse momento um turbilhão de sentimentos que acaba aflorando, e isso é normal, nós somos normais por sentir assim, por sentir tristeza, por sentir angústia, por sentir inquietação, mas e, e vem cá, mas e a nossa saúde, como é que ela está nesse momento? Com certeza, fragilizada, principalmente porque o conceito de saúde não se refere somente à ausência de doenças, nós entendemos hoje que o conceito de saúde ele é muito mais amplo, ele considera o indivíduo na sua totalidade, os aspectos físicos, emocionais, ambientais, sociais, se ele vive em sociedade, se ele está bem, então, tudo isso tem impactado, então, eu posso dizer a todos vocês que o mundo está doente, hoje, o mundo está doente, só que, e aí, como é que nós vamos fazer? Está doente por conta de uma pandemia, de um vírus, que você sequer consegue ver uma coisa tão pequena, isso traz a humanidade a uma reflexão a respeito das coisas que importam e de como nós podemos rever os nossos conceitos a respeito de uma série de situações no convívio do dia a dia, no convívio do trabalho, no convívio social, do perdão que nós temos, da indiferença que nós tínhamos, da chateação, do desgosto, infelizmente, esses sentimentos todos, eles estão aflorados nesse momento, e aí, nós viemos, nós quatro, com a proposta da atividade física, sendo dito, sendo chancelado pela Organização Mundial de Saúde, pelos cientistas da área da fisiologia, de que nós sabemos que a prática da atividade física de forma leve e moderada, ela promove uma melhoria do sistema imunológico, é um pouco de ajuda dentro desse turbilhão de situação que nós temos, mas é uma ajuda muito importante, e eu considero também o seguinte, nesse processo que tem muita gente envolvida da manutenção do processo de ensino-aprendizagem, tem muitas pessoas envolvidas, a decisão foi tomada, e eu não vou questionar aqui a decisão agora, nesse momento, porque nós já estamos executando, eu acho que eu vou discutir a execução do processo, como a professora Iranira muito bem disse, existe envolvido sentimentos como sofrimento, como tristeza, como possibilidades, como dificuldades, como até impossibilidades, mas isso não nos tira a nossa capacidade de ser profissional enquanto profissional encarar, porque nós somos profissionais da área da saúde, o que os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, tem muitos deles que estão na linha de frente, e eles estão indo lá para os hospitais receber, e nós temos uma missão também, eu acredito muito que essa nossa missão nesse processo de aproximação dos alunos, de se manter perto, eu recebi ligação de alunos, o WhatsApp de alunos dizendo, professor, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo assim, assim, assado, claramente, mais de um, mais de dois alunos já me ligaram, mandaram uma mensagem para falar que não estão sentindo bem, porque eles assistiram na aula que nós discutimos ansiedade, e como fazer para que técnicas que eu posso utilizar para ajudar a amenizar o quadro de ansiedade, então, olha só, a atividade física já entrou aí em dois contextos, o primeiro contexto que ela entra é no fato de que a atividade física de leve ou moderada pode sim ajudar a melhorar o meu sistema imunológico, mas a atividade física de leve ou moderada também, ela pode sim me ajudar a superar esses quadros de ansiedade, através da produção de hormônios, os chamados hormônios da felicidade, as endorfinas, as famosas endorfinas, então, assim, dentro desse processo, o que nos cabe enquanto profissional de educação física, o que nos cabe? Olhar com o olhar profissional, mas olhar como ser humano também, e entender que eu posso fazer o melhor que eu puder, eu posso trabalhar com qualidade, mas é dentro de uma limitação muito grande, então, essa minha qualidade é óbvio, ela não será a mesma de quando nós estamos numa situação de normalidade ou numa aula presencial, isso precisa ficar muito claro e talvez esse diálogo com os alunos e esse auxílio na tentativa... ...uma situação de normalidade ou numa aula presencial. Desculpem, liguei aqui sem querer o meu computador, o meu áudio do meu computador. Então, nós podemos fazer o quê? Nós temos essa... A educação física é uma disciplina que ela é muito acalentadora para a grande maioria dos alunos. O professor de educação física nas séries iniciais, eu lembro muito bem disso, eu trabalhei com o ensino fundamental 1, nós somos como se fôssemos super-heróis, porque quando nós passamos na porta da sala, a molecada levanta e começa vibrar assim, ei, o professor, nós vamos para a quadra, vamos correr, vamos gritar, e olha só a necessidade do ser humano de fazer isso, porque, convenhamos, até para nós que somos adultos, ficar sentado quatro horas na frente de uma mesa escrevendo, olhando para um quadro, não é legal. Tem um momento, por isso que tem os intervalos, só que é o sistema, é o processo que é assim. Então, uma série de situações que podem ser revistas, mas seguindo o raciocínio da nossa atuação, sobre a nossa atitude. Então, a nossa atitude, ou pelo menos a minha atitude tem sido, aí o professor Anitta falou sobre a dela, a minha atitude tem sido de conversar com os alunos, de ter momentos de prática de atividade física de leve a moderado, de propor aos alunos a leitura ou assistir vídeos que possam ajudar a informar mais sobre. nós estamos aprendendo na marra uma série de palavras e de conhecimentos fisiológicos que nós não conhecíamos antes. As pessoas hoje ouvem falar sistema imunológico, aí vocês vêm falar da atuação da cloroquina nos processos inflamatórios, a formação de trombo. Então, assim, quer dizer, e outra coisa, eu estou estudando a COVID e não adianta, você tem a COVID de três formas, você tem ela leve, você tem os assintomáticos que são aqueles que não sentem absolutamente nada, vocês têm os pós-assintomáticos que são aqueles que têm o vírus, mas o sintoma só começa a aparecer depois de um tempo e são exatamente esses que a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado porque a pessoa está ali, ela já está com o vírus, mas ela ainda não está manifestando os sintomas e sinais, ela vai manifestar depois. Então, esse tipo é bem perigoso e nós temos também aquele sintomático que é aquele que está tossindo, que está com dor de garganta, que está com febre, que está começando a ficar com dificuldade de respirar. Então, assim, e esse processo de contaminação pelo vírus, ele gera uma série de inquietações e aí eu, como professor de Educação Física, vou lá e vou chegar para eles, vou me aproximar, vou conversar, vou explicar que o medo da morte, que a preocupação é normal até certo ponto porque eu preciso, as pessoas precisam nesse momento sentir-se que dá para ela olhar para frente, mesmo diante de um problema seríssimo como esse que nós estamos passando e provavelmente o mundo não vai ser o mesmo. A professora Iranira mais uma vez está correta quando ela fala nossa, eu já trabalhava com o Ava, eu não trabalhava tanto, eu trabalhava menos e agora eu estou tendo que aprender, que me reinventar sobre vários aspectos. Então, assim, o que eu acredito é que nós profissionais precisamos entender que os alunos também vão precisar se reinventar, nós vamos precisar nos reinventar nesse sentido e as famílias, os pais e todos os envolvidos. Então, minha fala inicial é mais nesse sentido de nós observarmos a importância da prática da atividade física, mas entendermos também as limitações em relação ao momento especial que nós estamos passando. Muito obrigado, Jair. Kaline, sua vez. Olá, boa tarde. Estamos escutando? Sim, Aline, perfeitamente. Então, gente, meu nome é Aline, né, se tem gente nova aí, não sei, no Instagram também. Então, sou professora do Instituto, né, juntamente com essa equipe. Quero primeiro agradecer o convite do professor Juarez e esse esforço que ele tem feito de nos manter conectados, isso tem sido muito importante, tanto profissionalmente como pessoalmente, a gente tem se mantido em contato e nos ajudado também em questões pessoais, profissionais, isso tem fortalecido nosso trabalho, nosso elo de amizade e tem nos ajudado a enfrentar esse momento que acredito que está sendo um momento tenso e novo para todo mundo, né, a gente foi pego de surpresa quando veio o comunicado que a gente encerraria as atividades presenciais. No dia seguinte, a gente já tinha aula remota para poder ministrar, então, foi tudo muito, assim, de maneira muito repentina e como disse a Iranira, também já tinha alguma intimidade com o sistema Uava, né, que é o sistema que a gente usa de maneira remota, mas usá-lo como ferramenta principal é bem diferente do que usá-lo de maneira esporádica para avaliação, para alguma outra intervenção com os alunos. Então, acho que a primeira coisa foi buscar entender, né, o desafio foi tentar entender, tentar se localizar nesse novo padrão de normalidade e, e confesso que, assim, pessoalmente foi um pouco difícil também, né, assim, entender como seria esse, esse momento, essas restrições, a gente que está acostumada a ficar o dia inteiro no trabalho, né, então, o campus fica sendo uma extensão da casa da gente e para os alunos também, né, a gente que acompanha os alunos de perto sabe que muitos tem essa, tem o instituto mesmo como uma segunda casa, então, para alguns professores é da mesma maneira, então, me localizar nesse, nesse processo, acho que foi a primeira coisa, né, buscar entender e fiquei muito me questionando também, enquanto profissional, enquanto professora, o que fazer para poder contribuir, o que fazer com esses alunos a partir daquele momento e buscar também uma forma de interagir com eles e de lecionar algo, ministrar algo que fosse, que tivesse sentido e um significado para eles, né, porque para os que não acompanham o nosso sistema, tem cursos que tem de 18, 16 disciplinas, de 16 a 18 disciplinas, então, é uma carga muito grande de estudo para os meninos, né, alguns de 14, 15, 16, 17 anos, então, a gente pensou sobre isso também, né, de não ter uma prática muito conteudista, né, para não reforçar um ciclo de ansiedade nos meninos, de fadiga, então, acho que o primeiro momento foi esse, assim, pensar, se organizar, ajudar os alunos também a se organizarem, apresentar o sistema para eles, o AVA, né, que muitos não tinham conhecimento, principalmente nos primeiros anos, então, foi um momento, assim, de reconhecimento e de entender como as coisas iam funcionar e de não reforçar uma prática que, às vezes, é comum, né, no nosso sistema brasileiro, de ministrar conteúdo em cima de conteúdo, então, foi meio que colocar o pé no freio, tentar ajudar os meninos, tentar nos localizar também, nos adaptar, então, acho que o primeiro momento foi esse e a minha preocupação sempre é essa, de tornar esse momento, apesar de difícil, tentar ter uma prática, uma prática mais humanizada, né, acreditar que, mesmo na distância, é possível fazer uma educação acolhedora, humanizada, e tentando cuidar dos alunos e nos cuidar também, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, e eu acho que o grande desafio é tudo isso, equilibrar, né, equilibrar tudo isso, e nos colocar também nesse lugar de humanos, né, que as mesmas dificuldades que os alunos estão enfrentando e seus familiares, a gente também está enfrentando, então, eu acho que nesse momento não cabe um papel de super-herói, né, eu mesmo não consigo sustentar esse papel de heroína, de que vou salvar, de que a gente vai fazer o que é possível, mas acho que dentro desse possível, a gente consegue fazer muita coisa, então, eu acho que o primeiro momento foi esse, assim, ver o padrão de normalidade que a gente ia ter que assumir daqui para frente, e buscar, tentar, buscar fazer uma educação mais acolhedora possível. Muito bom, parabéns aos colegas, como vocês conseguem ver, realmente, foi um momento que pegou todos nós de surpresa, né, e como os colegas falaram, de uma hora para outra, a gente, de uma semana assim que saiu a quarentena, né, a gente já teve que começar as aulas remotas e a partir dali já ir desenvolvendo, né, e essa tentativa desse projeto ir formando é justamente esse ponto onde a gente teve que dar mais um salto, né, não foi só a questão de você chegar na frente dos alunos e dar aula, nós estamos na frente de uma câmera, então, assim, vieram as conversas, eu nunca tinha feito live na vida, creio para os colegas, só o Olá, que sou o que está mais na vida pública, tinha feito, e aí, de repente, não, vamos fazer, vamos fazer, e a gente foi organizando, a minha coordenação, minha coordenadora sempre apoiando, e dentro do que, todo momento conversando com ela, professora, o planejamento é esse, esse, e esse, ah, professor, sim, é possível, muito bom, vamos, vamos, vamos fazer, né, então, pode fazer, e aí, sempre comunicando a ela, e a gente dando um passo de cada vez, não sempre com o planejamento, essa live com os quatro professores ao mesmo tempo, é um outro desafio, né, é testar uma ferramenta a mais, porque a primeira ferramenta, no primeiro momento, a gente tinha o Instagram, aí, Instagram, mudou o sistema, pra, de alocação do vídeo, então, a gente vai colocando os vídeos no YouTube também, aí, agora, a gente precisava de um momento de reunir-se os quatro, já tivemos nossos momentos, agora chegou o momento de reunir os quatro, fazer um fechamento, semana que vem, as aulas retornam, e aí, as lives continuam, né, semana passada, a gente fez uma live só de tirar dúvidas, foi muito boa, muita pergunta, que foi encaminhada pra gente, justamente sobre o que? Fazer exercício em casa, benefícios dos exercícios, não deixar-se sedentário, né, então, a gente conseguiu responder muitas perguntas, foi mais de uma hora de live, né, o vídeo total deu uma hora e vinte, eu tive que dividir pra deixar no IGTV, que só permitiu uma hora, a gente só colocou a primeira parte, e aí veio a proposta dessa nova ferramenta, nós ensaiamos ontem, eu testei ela ontem, testamos hoje de manhã, e novamente, estamos testando, estamos agora no, no, pra valer, então a gente vai poder em outros momentos fazer com que aconteça, né, e, dessa forma, fazer o que? Trazer para os alunos um contato com a gente que antes não tinha, um contato que foi, que estava, que a gente falou assim, e agora, pra onde vai? Acho que a internet está caindo, a linha sumiu de vez aqui de baixo, ela terá que entrar de novo, então, é, é mais um momento onde a gente procura, estar próximos aos alunos, mostrar coisas, aonde eles estão, né, porque lá no IFRO, a gente, eles estavam lá, a gente ia pra lá e nós nos reunimos lá, e agora, onde eles estão? Eles estão em casa, o que eles fazem? Nas redes sociais, né, uma coisa interessante, que eu vou colocar como um ponto provocador também, hoje eu estava conversando com uma aluna e ela falava assim, ah, mas todo mundo sabe desse lockdown, desse lockdown parcial, né, dessa, dessa restrição maior que estamos tendo, aí eu falei assim, como todo mundo sabe? Quando os adolescentes assistem jornal, ainda mais o jornal local, onde você tem as informações do que está acontecendo realmente, né, muitos deles estão nas redes sociais, estão em outra, e a rede social, seguindo um blog, assistindo uma live de um, de um, de alguém que ele segue, que ele não vai falar da situação local, ele vai falar de uma situação generalizada, de uma situação, muitas vezes, globalizada, né, então a gente está aqui, para dentro do conteúdo de disciplina, a gente levar para eles, aquilo que muitas vezes eles não vão conseguir ver em outras realidades, em outro canto, o material que a gente manda no ambiente virtual de aprendizagem, muitas vezes não contempla isso aqui, eles vão ler um texto de alguém, vão ler perguntas de um questionário que nós colocamos, de uma avaliação, né, mas esse contato que a gente tem, que a gente disponibiliza o espaço para eles fazerem perguntas, é, e também, se escolhem um pouco junto com a gente, né, porque a gente está aqui montando a carinha, aí os outros colegas entram, a minha colega, a minha prima entrou aqui na live pelo Instagram, então, assim, a gente está aqui e a gente, a grande vantagem, nós nos reforçamos com a presença deles, tá, então, fica uma provocaçãozinha aí, como é que vocês estão tendo o retorno e o feedback desses alunos com relação a isso, não só problemas, mas como essas aulas têm impactado na vida deles, como a nossa presença tem impactado na vida deles, como a educação física tem impactado na vida deles, né, sei que todo mundo, nós passamos questionários para os alunos, então, eles puderam fazer isso aí, né, puderam dar um pouco desse feedback para eles, tá, Iranira, uma palavra? Então, a gente vê que os esforços são muitos, cada professor se dedica exaustivamente a tentar superar as dificuldades, mas eu penso que a gente, na humanização, que a Aline comentou em relação aos alunos que a gente segue, a gente tem que pensar na humanização em relação a gente também. Essa semana, o DAP mesmo estava fazendo a verificação do AVA para saber os professores que já tinham postado, se as aulas que estavam lá para a semana que vem estavam de acordo, enquanto eu estava com a demanda do hospital de base para atender as mães de leite por 200 máscaras. Então, eu estava costurando, cortando tecido, higienizando as máscaras, empacotando, eu não estava fazendo planos de aula, então eu mandei um e-mail dizendo que eles não conseguiriam analisar os meus planos antes de segunda, porque não estariam prontos, eu pedia até sexta, eu nem lembrava dos feriados. E daí ela falou, já foram analisados, mas não vamos te notificar. Então, às vezes, as pessoas, não só as pessoas de fora da instituição, não só a sociedade, as pessoas, os próprios colegas, não sabem do que a gente está fazendo e pensam que só existe o ensino nesse momento, que a gente tem que pensar só no ensino. Não, a gente tem que pensar na extensão, a gente tem que pensar na pesquisa, tem muita coisa. Eu tenho dois orientadores da pós-graduação que estão continuando a pesquisa, eu tenho que orientá-los, eu tenho que ler o texto dele, eu tenho que dar um feedback, eu tenho que pesquisar para dar sugestão de leitura, porque a gente não tem todas as leituras de cara, a gente tem que pesquisar também para orientar os alunos, porque são, muitas vezes, orientações distintas. Principalmente no caso, não são da educação física e não são especificamente das ciências sociais, que são minhas formações, mas são de gestão ambiental, que já é um outro desafio. Tem o orientando também da iniciação científica, que já é outra demanda. E aí, a gente faz reunião com as equipes pedagógicas, mas a gente também faz reunião com os orientandos, e a gente também trabalha nesses três pilares do Instituto Federal, que também são pilares que a universidade segue, eu vejo os professores fazendo isso, atendimento, orientação, live. Então, mesmo a universidade, que infelizmente a sociedade diz, ah, estão paradas, não estão, estão trabalhando muito, estão trabalhando exaustivamente, estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, na maioria dos casos. Então, a gente tem que ter também uma compreensão, uma humanização da própria sociedade. A gente não pode pensar em humanizar só o nosso trabalho, mas de fazer com que todos se tornem mais fraternos, mais solidários, né? Eu penso que esse é um outro desafio, de educar para uma humanização e não só fazer uma educação humanizada. Apesar de que, quando a gente humaniza, a gente acredita que possa estar desenvolvendo a humanização, mas às vezes a gente está sendo muito humano com a pessoa e ela nem percebe. Então, a gente tem que dizer, tem que ser humano, não é por aí. Se alguém te tratar com desumanidade, você vai gostar? É outro desafio, além daqueles que eu já tinha posto, né? Que acaba surgindo na fala dos colegas e a gente vai percebendo que a gente, enquanto educador, tem muito mais desafio do que o só da nossa área, que já é imenso, que a gente já tem que lutar muito para dar conta. Então, ser educador nesse país já é desafiante. Na pandemia, se torna ainda maior o desafio. Penso que é por aí, buscarmos uma humanização social, não só uma educação humanizada. que você gostaria de saber, Juarez. Mata no peito essa e passa para ali. Beleza, então vamos lá. acho muito importante a gente considerar todos esses aspectos da educação humanizadora. Para isso, nós temos discutido, inclusive, junto com os nossos gestores que têm nos propiciado, algumas formações. Isso tem sido muito importante sobre o meu ponto de vista. Por exemplo, vamos trabalhar com essa metodologia ativa, o ensino por competências. Então, são características do processo ensino-aprendizagem que têm sido revistas e que vão de encontro. Eu percebo, às vezes, na aula de educação física, nós, professores de educação física, por exemplo, já trabalhando com a metodologia ativa por competência, está inserido dentro desse processo, porque nós não ensinamos tudo de uma vez, nós chegamos lá, estabelecemos um objetivo como meta, trabalhamos uma parte, depois outra parte, depois nós juntamos. Então, nós vamos trabalhando as competências e nós vamos também valorizando as competências que esses alunos muitas vezes nos trazem. Eu acho que muito importante tem sido no processo ensino-aprendizagem da educação física você valorizar esse predicado que o aluno já traz, identificar a característica da sua turma e trabalhar. Nós, colegas de educação física, sabemos, nenhuma turma é igual à outra. Tem turma que você consegue trabalhar com um pouco mais de atividade, um pouco mais, puxar um pouco mais, tem turma que você tem que dialogar um pouco mais, tem turma que é mais agitada, tem turma que é menos agitada. São características, são características nossas, do indivíduo, que ficam ali expostas dentro de um grupo. Agora, eu considero o seguinte, dentro da nossa área especificamente, eu tenho falado muito para os alunos, a minha preocupação muito grande é com a necessidade, eu vou entrar, lá vou entrar na fisiologia de novo, Juarez, Juarez, A minha preocupação tem sido muito grande, por exemplo, com o cortisol. O que é o cortisol? Porque a gente fica falando, o cortisol, gente, é um hormônio, o hormônio do estresse, ele é um hormônio controlador de estresse, ele tem a função de ajudar a controlar o estresse, só que se ele é produzido em grande quantidade, ele tem o efeito contrário, então é muito importante que nós estejamos atentos, olha o que a minha atividade física pode fazer, eu posso ajudar a liberar hormônios no organismo, que vão ajudar a dar sensações de felicidade, sensações, nós temos os chamados quatro hormônios da felicidade, que são a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Então, assim, cada hormônio desse, ele tem uma função específica no nosso organismo, e sim, se você quer saber se ele é estimulado a partir da prática da atividade física, sim, porque cada hormônio desse, ele tem como se fosse um mecanismo de disparo específico, a endorfina, ela é uma espécie de analgésico, a serotonina é uma espécie de hormônio de humor, ele está diretamente, possui uma relação muito estreita com o relacionamento, a dopamina é um hormônio motivacional, aquele hormônio que você acorda de manhã e fala, não, eu vou para a aula, eu vou enfrentar a luta, eu vou sair, entendeu? E a ocitocina é o hormônio vinculado às emoções, então, esses hormônios, é o quarteto fantástico que eu costumo chamar, esses quatro hormônios, ele tem uma função muito grande na, exatamente, na resposta emocional dentro desse momento que nós estamos passando, daí a prática, o incentivo da prática regular da atividade física, mais dentro de um contexto, respeitando todo esse momento que se está passando, mas eu acredito que é uma oportunidade a mais, quer um exemplo? Para mim, tem sido muito satisfatório, por exemplo, eu estou dando aula através da live duas vezes por semana para os meus alunos, nós temos um grupo que faz atividade física e para mim tem sido bem interessante, e eu tenho sempre perguntado para eles, tem sido interessante para vocês também? Essa forma de desenvolver, está legal? Vocês estão conseguindo entender? Poxa, professor, que legal, nós estamos conhecendo exercícios que a gente não sabia nem o nome, agora a gente já sabe, um burpee, um sprawl, um sei lá, e aí por fora, um spinning, então, assim, um climb, um mountain climb, e eles começam a perceber que nós estamos utilizando esse momento para fazer o social, essa falta que o social faz nesse momento de pandemia, ela é muito preocupante, ela é muito grande, por que você acha que as pessoas saem, por exemplo, assim que um governo libera as pessoas, por exemplo, eu estava vendo hoje no Rio de Janeiro, foi feita uma flexibilização e todo mundo foi andar na praia, a vontade que você tem no momento é falar, meu Deus, mas essa pessoa tem o que na cabeça, ela não entende, cara, ela entende, é porque ela está naquele limite dela, você está entendendo? A pessoa chega ao ponto de colocar a própria vida em risco para sair, para ir andar, olha o nível que isso afeta o nosso emocional, entendeu? Mas nós não podemos também nos esconder, só nos esconder atrás do trabalho, eu passei na casa da professora Iranira, não estou falando que ela está se escondendo atrás do trabalho, tá, professora? Mas eu passo na casa da professora Iranira de manhã, de tarde, de noite, cara, ela assumiu um compromisso de auxiliar a comunidade, assim como nós temos feito, eu acredito, ela está lá produzindo máscara em alta escala, eu ajudei, fui ajudar ela a trocar tecido, e nós passamos uma manhã, escolhe esse, escolhe aquele, aí você se questiona, cara, que interessante, será que as pessoas que vão receber essa máscara, se quer fazer ideia do quão está sendo, do empenho que está tendo aqui? Então, assim, você faz uma reflexão sobre todos os aspectos, sobre a Iranira trabalhando na máscara, sobre a pessoa que sai na rua mesmo sem ter o que fazer, entendeu? Sobre a vozinha que fala assim, me larga, me solta, que eu quero sair, eu vou para a rua, eu quero que esse vírus se dane e eu quero dar uma volta, eu quero andar. Então, assim, isso é muito sério e a gente precisa considerar esse fator, que é o fator emocional. Eu falo muito do fator físico, da parte fisiológica, mas é só para nós entendermos que existe uma relação direta entre esse fator fisiológico, eles estão intrinsecamente relacionados. Quer dizer, o meu fisiológico, o meu físico, altera o meu emocional e o meu emocional altera o meu fisiológico. Ou seja, eu posso entrar em estado de ansiedade por conta de eu estar inativo, entendeu? Mas eu também posso ficar inativo por conta do meu nível de ansiedade, por conta da minha preocupação. Então, você sabe, são turbilhões de sentimentos que eles precisam ser analisados e considerados. E se eu pudesse falar uma coisa para os alunos, que eu sempre falo, é o seguinte, vocês, alunos que estão ali conosco, nós somos tão humanos quanto vocês, né? Apesar de nós sermos, como eu falei, tratados, somos super-heróis lá no... Porque eu considero assim, o processo educacional, agora eu vou falar um pensamento meu, me corrijam se vocês considerarem que está errado, mas é simplesmente um retrato que nós analisamos uma vez com um colega analisando. Nós falamos assim, bem, lá no primeiro e segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, nós somos os... Ele foi tão atrás que acabou caindo. Aline, ele caiu até da conexão, ele vai tentar entrar de novo, pode assumir aí. Tá, deixa eu tentar, deixa eu tentar ativar meu microfone aqui. Tá ativado? Não, já tá ativado. Tá ativado, né? Beleza. Então, é isso que o Olaxo vinha colocando, né? De a gente não ser super-herói, a gente já tinha falado sobre isso, e aí eu acho que é um momento até da gente pedir, assim, a compreensão, né? Dos alunos e dos familiares, porque é um momento, assim, como a gente já falou, difícil pra gente também, né? se adaptar como profissionais e também como pessoas, com as nossas familiares, né? Com as nossas questões familiares também. Então, assim, eu ainda não tinha feito nenhuma live, né? Não tinha intimidade, não tem intimidade com o vídeo, na verdade. É um desafio, mais um desafio, né? Colocar, vir aqui, se expor, né? Apesar que às vezes a gente tem e voltou. Apesar que às vezes a gente acha que tem alguma coisa a dizer e tem esse sentimento que pulsa na gente sobre querer falar alguma coisa, às vezes a gente fica muito preso, né? Olá, você quer complementar? Eu posso seguir. Posso seguir? Teu microfone tá desligado, professora Olax. Eu acho que eu vou seguir, gente, eu acho que ele não percebeu que tá com o microfone desligado. Prossigo? Ok, eu não tô escutando vocês, mas eu vou prosseguir, então. Sim, por favor, Aline. Tá. Então, pedir, né, assim, reforçar esse pedido até de desculpa, pros alunos, porque também, assim, o momento da gente se entender, da gente poder, né, compreender como eu falei. Então, no meu caso, a minha interação com os alunos foi intermediada pelo sistema, o WhatsApp, né, eu não fiz nenhuma aula ainda com eles, né, algumas lives, mas nenhuma aula, assim, mais próxima, né, no Meet, no Google Meet, nem nada. Então, a gente fez um questionário, a gente teve o retorno dos alunos, pra nos ajudar mesmo nesse caminho, né, que caminho, traçar, como eu falei, tentar também ter esse feedback deles, do que teria sentido pra eles nesse momento, né, uma coisa que, desde o início, eu tinha a vontade era de não permanecer com os conteúdos pré-estabelecidos antes, né, com a, com as grandes modalidades coletivas, eu penso que, nesse momento, não caberia tão bem pra um primeiro, né, pra um primeiro bimestre de aula remota, a gente queria mais ter uma conversa com eles, né, então, eu, que pra mim, pra minha prática, né, já é um pouco mais fácil, é, é, me distanciar desses conteúdos mais técnicos, porque eu tenho uma pegada, assim, um pouco mais, é, digamos assim, de uma compreensão da cultura corporal, né, eu acho que a gente pode vivenciar, e eu acho que o momento é justamente propício pra isso, a gente poder, de repente, é, dar oportunidade de discutir sobre esse corpo, de dar oportunidade aos nossos alunos vivenciarem esse, esse corpo de uma outra perspectiva, né, então, eu fui resgatar, tentar resgatar as vivências que eu tive, inclusive com o professor João Martins, que tá nos acompanhando aí na live, inclusive um abraço, João, é, da experiência que eu tive com o projeto Corporalmente, que foi um projeto juntamente com a filosofia, que a gente colocava esse corpo como o objetivo principal do projeto, né, e o corpo, ele foi discutido, analisado, é, nessa perspectiva mais global, mais humanística mesmo, então, eu acho que esse tipo, né, se tiver algum colega de educação física nos assistindo nesse momento, eu acho que é uma boa oportunidade pra gente fazer esse tipo de discussão, já que as, as atividades práticas nesse momento estão um pouco restritas, né, por conta da, da atuação à distância, então, a gente pode sim continuar trabalhando como o corpo, como um eixo central, como um objeto central de estudo, mas a gente pode pensar, por exemplo, nesse corpo negro, né, o que tá tão em discussão no momento, né, o que a gente tem vivenciado nesse momento, quer dizer, vivenciou toda a vida, né, no Brasil, mas agora ganhou maior repercussão, então, pensar nesse corpo negro, nessa negritude amazônica, por exemplo, que é uma coisa que poucas pessoas falam, né, nesse corpo com questões de gênero, o corpo da mulher, na sociedade, um corpo no mercado de trabalho, nossos alunos que estão sendo preparados para a inserção no mercado de trabalho, então, que corpo é esse que vai ocupar, né, trabalhar a questão da ergonomia, então, assim, a gente poder entender que a educação física não fica centrada apenas, né, nas grandes, claro, todo mundo gosta de jogar bola, né, gosta dos esportes, realmente, é muito interessante, mas a gente pode pensar também, né, aproveitar essa oportunidade, digamos assim, para não ver só o lado ruim das coisas, a gente pensar nesse tempo também como uma oportunidade de discutir sobre esse corpo, né, esse corpo que é moldado culturalmente, socialmente, e a gente está numa região muito rica, né, a gente está na Amazônia, a gente tem as, toda a cultura aí dos ribeirinhos, dos indígenas, que podem nos ensinar muito, então, pegar todas essas influências que nós temos, todos esses campos sociais, e pensar no corpo nesses cenários, né, eu acho que o momento é muito propício para isso, a gente tem que, de toda maneira, tentar se reinventar nesse momento, e dar a oportunidade de conversar, de dialogar com os alunos, escutar o que eles pensam sobre esses determinados assuntos, então, a minha prática pedagógica, digamos assim, a minha atuação pedagógica é mais nesse sentido, de pensar esse corpo, e que corpo é esse que atua também politicamente, que atua socialmente, e que a gente vê que nesse momento, o corpo, né, como um atuante político, hoje, qual é o ato mais político hoje da gente corporalmente ficar em casa, né, então, hoje, o não, o aquietar-se, né, no sentido, assim, de interação social, hoje é um ato de consciência política, né, de consciência de saúde pública, então, é levar um pouco também a discussão para esse, para esse nível também, eu acho que é interessante, visto que nossos alunos estão, né, terceiro ano, alunos que vão estar daqui a pouco atuando como, no mercado de trabalho, como futuro, quem sabe, engenheiros, químicos, né, professores, então, pensar também nessa possibilidade de relação do corpo como também um ser vivente, um ser produtor, mas um ser também humanizado, e que pode também ser um ser político. relaxa, rapaz, o áudio não está saindo, não, tá, vai entrar de novo, questões tecnológicas, ah, a gente tem esse desafio também, de superar as dificuldades tecnológicas, e aí, não só de operacionalização, muitas vezes, mas de conexão, só no meio da aula, não tem mais. Ouvindo? Sim, aí, no meio da aula, o professor some, ou o aluno some, se o aluno some, os outros estão lá, né, às vezes você nem percebe que ele sumiu, porque são 40, 45 alunos, mas se o professor some, lá estão, 40, 30 alunos, cadê o professor? E depois, para recuperar esses alunos, né, vai lá, professor, completa seu pensamento. O meu raciocínio, naquela hora, era exatamente sobre essa questão, nós, naturalmente, na educação física, como heróis, nos primeiros anos do ensino fundamental, nós temos uma aceitação, vou chamar de aceitação, a adesão dos alunos à nossa prática, às nossas atividades, enfim, né, sendo prática, sendo teórica, sendo jogos, brincadeiras, então, a aceitação é 100%, nós passamos na porta, da sala, os alunos levantam e querem sair para ficar, nós tumultuamos, literalmente, a escola quando nós andamos no corredor. Ao passar do tempo, a oitava série, esse, a tendência, o que eu tenho observado, que a tendência é a diminuição do interesse do aluno pela participação da prática das atividades físicas, mas isso, ela tem, ela é resultado de todo um processo evolutivo, né, nós temos concorrido aí com a tecnologia, com os computadores, com o celular, entendeu? Então, aquele tempo, aquele ósseo, daquele tempo livre que eles tinham antigamente, que ele preferia ficar jogando bola na quadra, ele agora quer ficar no celular, a menina não quer suar o cabelo porque ela fez uma prancha, entendeu? Então, ela não quer, sob hipótese nenhuma, suar o cabelo, porque ela quer voltar com aquela maquiagem que ela fez. Então, assim, são uma série de aspectos que são inerentes do ser humano, é dele isso aí, eu não posso tirar. Aí, se você falar, mas o professor de educação física, ele tem uma parte de responsabilidade sobre isso, eu acredito que, talvez até tenha, mas não é, não é a questão agora, a questão é só dizer isso, quando nós estamos trabalhando educação física no ensino médio, o desafio, ele é multiplicado, gente, porque no ensino médio, já tem a adolescência entrando na fase adulta, já tem a decisão que eu vou tomar sobre a minha vida, quer dizer, aquela alegria toda, aquela motivação que o professor de educação física causava lá no ensino fundamental 1, então, assim, olha só, o que o profissional de educação física tem que ter de capacidade para lidar com esse processo entre o primeiro ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Então, assim, nunca vai ser, nunca será a mesma aula e, assim, o desafio é muito grande. Então, hoje nós lidamos com isso, trabalhar, já foi comentado aqui sobre trabalhar a parte motivacional deles. Aí você imagina se a gente já tem dificuldade para motivar esses alunos lá vendo o espaço, a quadra, tudo, imagina agora que a gente tem que chamar e sensibilizar esses alunos. Eu acredito muito que a ideia é quando você conhece e sabe realmente o propósito que tu te propõe, a que tu te propõe, eu acredito que você tem condições de olhar ali, olho no olho, o aluno vai confiar em você e falar, não, eu vou fazer isso sim porque é legal e eu vou começar. E a gente percebe isso, o processo de convencimento desse quarteto aqui, que eu não vou chamar de quarteto fantástico, mas esses profissionais aqui, eles têm essa capacidade, nós temos. eu acho que o IFRO, hoje, o Instituto Federal de Rondônia como um todo, ele tem, eu até falei isso numa reunião, ele tem uns profissionais de educação física muito, muito realmente reflexivos sobre o ponto de vista da integralidade do aluno, com diversas áreas de atuação ali, com expertise em mais uma área do que em outra, eu acho que isso é muito legal, entendeu? Juarez, só tem uma pergunta que a Vilma fez que eu achei bem interessante, se você quiser, depois no final, se você quiser deixar para o final, eu não sei como é que está aí. Aproveita agora para comentar, já. Aproveita a sua fala e já contém a sua pergunta dela. Tá, Vilma, primeiro agradecer a Vilma, ela está participando aqui, iterando, e ela tem uma capacidade muito bacana. Ela perguntou sobre a questão do tropismo pelos pulmões do COVID. A questão do tropismo, para quem não entende tropismo, na linguagem da infectologia, é a capacidade que o vírus tem de se acoplar ou de infectar um determinado tecido ou uma célula, né? Então, ela fala assim, que com relação ao tropismo do vírus nos pulmões, se o professor de educação física, me parece possível que os professores de educação física podem atuar na prevenção com exercício de expansão pulmonar. Eu estava conversando com o Juarez outro dia, e nós falamos que é muito importante haver um respeito pelas áreas. Se esse pulmão já tiver sido acometido, ele realmente vai ter que passar por um processo de fisioterapia, né? Então, é uma área do fisioterapeuta, é uma área onde ele estuda mais especificamente, inclusive, o mesmo fisioterapeuta que trabalha com membros inferiores, ele, às vezes, tem que fazer uma especialização para trabalhar com essa fisioterapia respiratória. Então, o que é importante é que os professores de educação física, ele tem um papel fundamental na prevenção? Tem, tem sim, porque o que você tem? Um pulmão de um indivíduo que ele faz atividade física periódica, periódica, ele tem os bronquios um pouco mais dilatados, então, a capacidade de volume de oxigênio dele é maior. Quando um adolescente, quando um indivíduo que inspira e capta oxigênio, ele tem um melhor condicionamento físico, ou seja, os pulmões, com os alvéolos pulmonares mais dilatados, ele simplesmente capta mais oxigênio do ar. E o indivíduo que tem menor condicionamento físico capta menos oxigênio no ar. E os nossos processos metabólicos que acontecem dentro do organismo, eles acontecem, na maioria dos processos catabólicos, com a presença do oxigênio, tá? no processo de quebra. Então, isso significa o quê? Que se eu consigo fazer periodicamente atividade física, a propensão que eu vou ter para ser, eu posso até ter cometido pelo COVID, mas a propensão que eu vou ter de lesionar o pulmão a ponto de ir para uma UTI, com certeza, ela é menor. Eu não posso dizer aqui o quanto que eu teria que fazer um estudo científico, mas considerando a fisiologia do exercício e considerando que se você tem capacidade cardiopulmonar melhor, você tem, eu estou dizendo para você que o teu coração e o teu pulmão está trabalhando e funcionando de maneira melhor do que o do indivíduo que é sedentário. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e ser pesado. Então, a minha resposta, Vilma, é que nós trabalhamos sempre na prevenção quando nós estamos propondo e realizando essas atividades que melhoram o condicionamento cardiopulmonar, mas no caso do infectado pelo Covid-19, nós teríamos que realmente buscar uma ajuda especializada do fisioterapeuta. Não sei se o Juarez quer completar ou algum outro colega. Me permite, Juarez? Dá vontade. É isso mesmo que o Olaxo salientou, é importante a gente ter um respeito pelos colegas de outras áreas, né? E o que eu poderia sugerir nesse momento enquanto prática de atividade física, é claro, toda atividade nesse momento, de maneira moderada, ela é bem-vinda, né? O que o Olaxo já vem ressaltando em todas as lives que a gente não pode nesse momento exceder uma prática achando que vai buscar um corpo esteticamente agradável ou que vai buscar um patamar de conhecimento físico nesse momento que não é esse o objetivo, né? O objetivo realmente é a manutenção da saúde. Mas, como prática, eu acho que o yoga ou a yoga, né? Para alguns, né? tem essa diferença de nomenclatura, eu acho que é uma boa possibilidade para quem está com essa preocupação ou para quem quer experimentar algo nesse sentido próximo, né? Da fisioterapia respiratória, né? Alguns colegas, quando já trabalham com personal ou quando vai orientar uma prática de atividade física, sempre se preocupa, o ideal é sempre se preocupar, né? De que maneira esse cliente ou esse aluno está respirando, está fazendo a inspiração, a inspiração, né? Tem alunos que fazem apneia durante o exercício, tem exercício que não é apropriado fazer, né? Então, tem todas essas questões que alguns colegas de maneira bem eficaz se preocupam e orientam, outros às vezes deixam passar, mas isso é até um alerta aí para os nossos alunos também, verificar de que maneira vocês estão respirando, observar a respiração de vocês durante qualquer prática de atividade física. Mas, para os que se interessam e simpatizam com uma modalidade, com uma atividade específica, eu acho que o ioga nesse momento é uma boa sugestão. A Vilma colocou uma frase muito interessante, inclusive ela está se dirigindo a você, Aline, ela está dizendo assim que chega de corpo máquina, agora o corpo como unidade de significado, mediador de relações. Eu acho que sempre, né? Isso aí é o nosso objetivo maior, né? O objetivo maior, nós estamos buscando nenhum padrão, não buscamos com a nossa prática da atividade física, alterações de padrões estéticos, mas somos um meio para isso e temos a consciência de que existem pessoas que vão querer, através desse meio, fazer essas mudanças. Eu acho que deve haver, sim, o respeito pelaqueles que fazem as opções, mas eu acredito que é muito possível, mesmo aquele indivíduo que quer fazer as alterações de perfil de status estéticos, ficar musculoso ou emagrecer ou ficar, sei lá, com a barriga tantinho, como eles dizem por aí, né? É importante entender que o corpo é uma unidade de significação. Eu gostei muito dessa frase, viu, Vilma? Olá, Silvio. Vamos só despedir aqui do pessoal do Instagram, que já está caindo, faltam 15 segundos, na verdade, também quando chega em 10, derruba. Então dá um tchauzinho aí para o pessoal do Instagram. O Instagram, mas a gente continua no Face aí, avisa para o Instagram. Continua no Facebook. Ah, então o pessoal vem para o Facebook, meu Facebook, vão achar. Beleza. Então, o Instagram já deu uma hora, a gente já está com uma hora também aqui no Facebook. Para encerrar um pouco as considerações, o Alexandre colocou, vocês conseguem enxergar essa frase aí? metodologias do LPF auxiliam bastante no fortalecimento pulmonar e rendimento nos exercícios. Também conheço um pouco do LPF, né? E isso é uma coisa, geralmente, quem trabalha são fisioterapeutas também. Para vocês verem, os desafios que a gente está enfrentando tem essa plataforma. A gente estava, eu estava fazendo meio que uma gambiarra, né? Eu estava transmitindo no Instagram, da tela do que está acontecendo aqui no computador. Então, a gente tem esses desafios. Normalmente, no Instagram, já descia pro IGTV e eu baixava. Agora, eu vou ter que ver como é que baixa no Facebook para poder jogar no, colocar no YouTube. E um detalhe interessante, o pessoal que tiver curiosidade de falar tudo, de ver tudo que a gente vem fazendo no nosso trabalho, está tudo no canal do YouTube, gente. Então, lá tem algumas dessas considerações, modelos de exercício, formas de executar, algumas correções, algumas sugestões, algum debate na área da fisiologia, né? Do que a Aline estava falando e do que a Irani já estava falando da forma de se exercitar também. Eu complemento também com a dança, né, Aline? A gente pode usar também a dança como uma forma de trabalhar bem nessa época, porque a dança, ela pode se tornar não tão intensa, né? Você escolhe alguns movimentos de dança, vídeos de dança, acompanha os movimentos de dança em casa, atividades como a gente fez lá no Ipro mesmo, eu, o Olaxo, como o step, que você pode fazer. A Aline experimentou um desenho de um retângulo no chão, de um quadradinho. A gente experimentou um degrau. Então, existem várias formas de se fazer atividade. E é isso que a gente está aqui demonstrando para os nossos alunos que eles não precisam ficar parados, que as pessoas não precisam realmente ficar paradas. Por isso que esse trabalho dentro das redes sociais, para a gente, se tornou importante, não só para os nossos alunos, para a sociedade, como uma devolutiva para a sociedade. Porque nós temos um compromisso enquanto Instituto Federal de fazer o trabalho para os alunos que estão lá, que têm essa possibilidade, e da sociedade também de ver o nosso trabalho. Todos esses trabalhos que estão sendo feitos pela gente, que muitas vezes não são externalizados, ninguém fica sabendo, mas aqui é o ponto onde a gente tem colocado um local de convergência onde as pessoas podem ver, ó, os caras estão trabalhando, o pessoal lá não está parado. Hoje nós sabemos que tem vários institutos, mais da metade dos institutos no país, em relação a aulas estão parados, né, mas estão se aprofundando, estão se especializando para poder depois sair com uma proposta como a nossa ou propostas até que sejam mais, que não comecem como a gente começou, estão tropeçando tanto até acertar um ponto e daí chegar, né, talvez eles venham mais tarde, mas eles entrem com uma forma mais acertada, já mais trabalhada, tá, gente? Mandem uma mensagem final para o pessoal aí, para a gente ir encerrando a live, eu de coração agradeço a todos vocês, meus colegas de trabalho, é fantástico sempre poder encontrá-los aqui, né, e ouvi-los, é isso que eu falo sempre que eu me dou encontro, quando alguém se refere a esse trabalho, o cara, a minha cabeça, é a minha cabeça, é muito pequena, mas quando a gente reúne essas quatro cabeças, ou como a gente, quando a gente reúne todos os nossos outros colegas de educação física do interior também, que fazem parte do mito, se torna um universo, gente, é muito conhecimento, é muita coisa, a gente está aqui para passar isso para todo mundo, tá? Eu deixo a palavra para vocês, vamos fazer o mesmo caminho, Irânira. Então, só agradecer a oportunidade de falar, de estar aqui conversando com vocês, isso até traz um conforto para o coração da gente, quando a gente conversa, né, porque a gente fica trabalhando, 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 dorme, trabalhando, trabalhando, dorme, trabalhando, trabalhando, então, quando a gente faz esse break para conversar, dá até um ânimo, alívio, uma felicidade, eu sempre fico bem quando a gente para um pouco para conversar, faz uma reunião, enfim, é sempre muito bom. E é um prazer imenso ter essas pessoas acompanhando, pessoas fantásticas, vários professores, a Andressa, que é maravilhosa, o Emanuel, que sempre, sempre, eu ainda não vi nenhum momento que a gente estivesse fazendo live que o Emanuel não estivesse acompanhando, o professor Alexandre, penso que eu não conheço, a Vilma Fantástica, a enfermeira mais maravilhosa que eu conheço e daqui a pouco vai ser também a psicóloga mais fantástica do mundo, uma professora inspiradora, que eu amo e sou super fã, muito, muito bom tê-la nos acompanhando nesse momento, porque é outro olhar, o olhar da enfermagem e é um olhar delicado e é um olhar humano, porque a professora Vilma, ela trabalhou na residência multiprofissional e saúde da família, não sei se ainda está na equipe, então ela acompanhou durante dois anos na residência multiprofissional e foi muito bom, aprendi muito com ela, é sempre bom vê-la, ela está colaborando também com o nosso projeto de prevenção a Covid a partir das máscaras e do estudo das fake news, então agradecer esse carinho e essa atenção com a gente de todos vocês. Olá, Akson, teu microfone está desligado de novo. Obrigado. Primeiro assim, começar agradecendo ao Juarez, porque o Juarez tem tomado a frente nessa questão realmente de propor essas atividades, inclusive tem tido uma repercussão muito positiva, mas agradecer ao Juarez, agradecer à Iranira, você e à Aline também, estar junto com vocês é sempre motivo de satisfação, é como você falou, realmente a gente, o coração fica, parece que dá uma aliviada no peso do coração, sabe? Conversar, trocar uma ideia, a gente que discute tantas coisas, a gente está passando agora por esse turbilhão de coisas. Eu quero mandar um abraço especial para o Alexandre Contígio, Juarez, o Alexandre foi nosso aluno ou foi aluno meu antes daqui? O Alexandre perguntou sobre a low pressure fitness, né? Que é uma espécie de ginásio com a expressão, low pressure fitness, né? Então, Alexandre, é legal também, é um método também conhecido como barriga negativa, muitos conhecem como barriga negativa, utilizado muito pelo Pilates, né? Mas, enfim, é o que Juarez falou, né? Acho que é uma atividade que também vem para complementar. O que eu gostaria de falar, de finalizar, dizendo é o seguinte, pare um pouco e reflita, assim como a Vilma colocou aqui, que o nosso corpo é um conjunto. E como conjunto, ele precisa de diversas ações. Então, nós não estamos aqui só para defender a prática da atividade física, nós estamos aqui para defender os cuidados e a valorização do teu corpo e da tua saúde. Isso, principalmente, né? Através de um processo de conscientização. Então, assim, uma alimentação saudável é importante, tá? A parte de atividade física também é importante, o sono é muito importante, não percam o sono. Se você começar a trocar a noite pelo dia, você vai começar a ter problemas, né? Você tem a melotonina, que quem quiser depois verificar, vai lá no Google e pesquisa. Melotonina influência sobre o ciclo cardiano, que é a parte da questão da noite, do dia, como funciona o nosso organismo. É bem interessante de você ler sobre isso. Mas, olha só, é momento... Eu tenho feito uma coisa interessante, eu faço faxina na minha casa e eu tô colocando música e eu tô dançando na hora da faxina, tô faxinando e tô dançando. Então, cara, se tu não faz atividade física, liga a música e, sabe, ouve uma boa música, assiste um bom filme, entendeu? Lê um bom livro, conversa com pessoas agradáveis. Essa conversa que eu tô tendo aqui agora com os meus colegas e com vocês, os quais eu já agradeço, ela é de um imenso valor pra questão da minha integralidade, da minha saúde emocional também. Então, assim, a minha gratidão e fica essa dica, não existe só uma forma de você buscar o equilíbrio, buscar o equilíbrio significa olhar pro todo e tentar compreender e ver em que momento que você encaixa o que na sua atividade diária e pedir pra que você entenda que a atividade física ela é parte desse complexo, né, de ações que são necessárias pra nos trazer o tão querido, o tão acamado equilíbrio emocional. É difícil isso. A gente vai passar a vida buscando isso. Mas, assim, nós perseguindo eles, a gente vai estar muito bem. Obrigado a todos. Isso aí. Posso? Quero também agradecer, né, a iniciativa do professor Juarez novamente e dizer aos colegas, né, repetir aquilo que a gente já tem falado em particular, que é muito bom ter esse trabalho com vocês, apesar de a gente ter uma pegada de trabalho, né, diferente, e eu acho que é isso que fortalece o nosso grupo, que a gente, junto, tem uma equipe bem diversificada e competente, né. Dizer assim, se tiver, alguns colegas que estiverem, né, os profissionais de educação física, os colegas, dizer que, realmente, a gente, é um grande desafio atuar nesse momento, saber que essas aflições ou esses conflitos que a gente passa enquanto profissional não se sintam sozinhos, né, eu acho que todos nós estamos enfrentando essas dificuldades e a gente não é menos capaz por conta disso, né, às vezes, realmente, a gente não sabe o que fazer naquele momento, mas a gente pode pensar e articular e já me ponho também à disposição, se tiver algum colega que queira dialogar sobre determinado assunto ou ajuda, né, a gente está se ajudando aqui no Instituto, né, a gente está se ajudando e também sempre em conexão, em conversa com colegas de outros institutos de outros estados, eu acho que essa troca de material, essa troca de experiência que a gente está tendo na rede federal tem sido bem interessante, tem nos ajudado bastante, e a gente espera também fortalecer esse diálogo com os colegas daqui de Rondônia, né, tanto os colegas do interior a gente tem um bom contato, mas também com os colegas da Seduc, né, que a gente possa se aproximar e firmar parcerias, não somente para esse tempo de pandemia, mas posteriormente. Então, dizer também que a gente está junto, né, nesse desafio que é fazer uma educação física durante e pós-pandemia também, que a gente sabe que não será um retorno repentino nem super tranquilo, né, a gente vai ter algumas restrições no retorno e a gente espera contribuir e estar preparado para esse retorno. E falar para os alunos, se tiver algum aluno aí conectado, que a gente, assim, entende a dificuldade que vocês estão tendo, eu também, enquanto pessoa, estou tendo a mesma dificuldade, como pessoa ansiosa que sou, como pessoa social, né, que eu sou uma pessoa da rua e aí estar em casa, permanecer em casa, ter que me trabalhar as minhas questões emocionais, me concentrar para estudar, para trabalhar, me pôr nesse equilíbrio, né, não perder o foco, não perder a sanidade, então eu, assim, me solidarizo com vocês também, me identifico com essa dificuldade de se pôr concentrada, né, mas eu acho que é o momento da gente buscar a estratégia, cada um tem suas estratégias, o que eu tenho feito nesse momento, claro que eu já sabia disso, mas eu tenho, de novo, recorrido à atividade física, né, tenho feito todo dia, apesar que a gente é da área, mas às vezes a gente vai, né, colocando outros obstáculos, outras coisas, o trabalho, né, para fazer, tenho recorrido, tenho colocado o exercício como prioridade, né, todo dia eu posso atrasar qualquer coisa, menos o horário da atividade, e não uma atividade muito regrada, esquema de casa, eu tenho feito aquilo que eu tenho sentido as vontades de fazer naquele dia. Então, assim, eu acho justo também aqueles que estão buscando nesse momento um padrão estético, eu acho que está ok, né, cada um vai trabalhar com o seu corpo da maneira que gosta, da maneira que se sente bem, né, e no fundo a gente acaba ganhando isso também, e é ótimo, né, a gente quer mesmo escutar cegulitos, né, mas eu acho que não com esse rigor, né, eu acho que nesse momento a gente não pode ser tão rígido com a gente mesmo e ter essa atividade como prazerosa, eu tenho colocado minha música aí, como o Aláxio falou, minha música alta, vou dançar, vou, sabe, no quintal, né, que bom, você que é um privilégio ter quintal nesse momento, então, é isso que eu tenho feito também, assim, ter colocado a atividade como algo prazeroso, então, cada um buscar, o que que gosta de fazer, é dançar funk, é fazer aula de step, é fazer, é funcional, o que você gosta, então, acho que nesse momento tem que partir disso, da gente se dar o prazer, né, se dar o direito de se trazer também na atividade física, então, quantas pessoas têm feito isso, têm dado certo, têm sido melhor, a partir dessa prática cotidiana, da atividade, e é isso, enquanto professora, eu vou continuar com os desafios aí, para os próximos bimestres, né, eu acho que a gente vai demorar um pouco para retornar, então, é uma aprendizada a cada dia, eu continuo aprendendo, continuo contando com o apoio dos colegas, e, de novo, reforço, falar também para a Vilma, que é um prazer conhecê-la também, né, quem sabe depois a gente pode se conhecer pessoalmente, agradecer a todos, os colegas, os aspectos de outros estados que estão nos assistindo também, muito obrigada, e põe de novo à disposição para os diálogos, obrigada. Beleza, muito bem, gente, muito obrigado, parabéns novamente, né, todos dentro do seu brilhantismo, agradecer também a Maria Rita, né, que deixou o seu comentário fantástico para a equipe, muito bem, agradecer aos colegas, aos alunos, todos aqueles que, com a sua presença, colaboraram para que, e colaboram para esse trabalho ser realizado também, só a gente aqui falando lá de cá, não funcionaria, né, a gente gosta, a gente precisa da presença de vocês, muito obrigado, né, um grande abraço, e a gente vai encerrando aqui a live. Olá, que beleza. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,